O prefeito de Iguaraci, Zé Torres Filho, o Zainha Torres, está alegre. Nesses 12 meses a completar da sua gestão, ele vai conseguir realizar a obra dos sonhos dele. Que obra é essa, prefeito? Muito bem, Ficha. Não só dos meus sonhos, como da população de Iguaraci, principalmente de quem mora ali perto daquele canal, que aquilo é uma fedentina. É uma obra que já era para ter sido feita há muito tempo, mas você sabe que é obra de saneamento que nem todo mundo quer fazer, porque é uma obra que fica escondida, mas não sabe o benefício que traz a população. Então tive a felicidade, junto do governo do estado, da Compesa, conseguir o estudo. E na próxima quarta-feira eu vou começar aquela obra para tirar aquele canal do meio da rua, porque a população não merece o sofrimento que vem passando com aquele canal ali, aquela fedentina. É 24 horas, então assim, de mau cheiro. Então eu tenho me preocupado, isso foi uma promessa de campanha, que eu disse que ia tirar aquela fedentina do meio da rua, aquele canal. E se Deus quiser, ainda esse ano eu vou concluir. Se Deus quiser, ainda tem me ajudado muito. E eu acho, eu estou me sentindo realizado, nesse primeiro ano de governo, em tirar aquele canal ali do meio da rua. Para mim, é um sonho que eu vou realizar. É um presente. É um presente. É um presente de Natal para a população, principalmente os que moram próximos daquele canal.